Colegas vereadoras e vereadoras, quero agradecer a presença do nosso Vista Efeito Leto, todos os funcionários aqui da casa, o público que presente, também o Erasmo aqui também, a tua presença, quero cumprimentar aqui nosso amigo Dom Pedro e parabenizar, porque eu fico muito feliz de você estar aí nessa frente aí, nessa administração, é muito importante o nosso município que você merece, porque é uma pessoa simples, humilde, e uma pessoa que a gente vê assim que é amigo, também é diferente da política, que aliás praticamente a gente trabalhou num só aí, apoiando o Presidente, apoiando o governo da Maria, então é muito importante e eu fico muito feliz que você está aí nessa área, que você está assumindo hoje esses cargos, que Deus te dá vida e saúde, ilumine seus passos para continuar aí fazendo um bom trabalho, que tenho certeza que vai só quem tem a ganhar, só a nossa população, entendeu? E quero te também dizer, há um pedido que eu fiz ao governo da Maria, Verona, há uma máquina de perfurar bolsas brasileiras aqui no nosso município, com todos os implementos, para poder facilitar e ajudar a nossa população nesse período agora que a gente está aí, todo mundo vendo ali a falta de chuva, e a gente tem que cobrar mais as prioridades, as coisas que necessitam mais, principalmente, que eu tenho certeza que vai ajudar o prefeito, porque aí só vai ter o custo das manutenção, então se a gente conseguir essa máquina de perfurar bolsa no município, no nosso município, vai ser bom para todos, todas as demandas dos nossos colegas vereadores, as pessoas que têm, todos têm as demandas, todos fazem um bom trabalho, todos correm atrás da sociedade, têm os interesses, têm a responsabilidade de cobrar, não é isso? Têm a capacidade, então eu acho que isso é muito importante, a gente cobrar essas coisas que vai beneficiar toda a população. Quero falar também do nosso prefeito, já no início do meu mandato, eu tobrei aqui uma reforma da casa de farinha da Alicunda, ele prometeu que vai iniciar agora, que é uma grande camarada fechada há muito tempo, e o pessoal tanto não joga naquela região, que é apenas um lugar adequado, um espaço muito grande, que é toda a população que dizia ali, quanto vale muda, margões gíricas, todas as reuniões chegam também para poder utilizar aquele patrimônio. E é muito importante o prefeitório de Praíso agora, o vereador Lousa, que sabe ali nessa cidade, foi o vereador mais voltado daquela região, eu convido até você para a gente dar uma olhada nesse caso de farinha, ou para você ir comigo lá, que é muito importante a gente trabalhar com a União, porque é uma oportunidade só não faz o verão, todos os vereadores têm que trabalhar comigo, que eu sei que os vereadores em tudo têm capacidade e responsabilidade, então eu convido você para dar uma olhadinha para verificar, e o prefeito tenho certeza que vai olhar para isso, vai fazer essa, se repassar, essa reforma, e vai beneficiar muito a população. Eu agradeço ao deputado Valdeno Pérez, que é um deputado que toda hora a gente liga para eles, sempre estiver fazendo uma reunião, mas depois retorna a ligação para a gente, é um deputado muito importante, tem me ajudado muito, às vezes quando a gente liga para a gente resolver uma questão da população, e eu tenho certeza, agora o ministro está meio travado, porque iniciou o mandato do presidente agora, do nosso governador Erono, mas no meado do ano, eu tenho certeza que vai melhorar muito, porque ele já iniciou aí organizando tudo, aqueles benefícios sociais que estavam parados, que estavam aí, ficam por meio dos quatro anos, quatro anos aí sem funcionar, aí vai vir a casa da minha vida, esse programa de caixa-sistera, e vários programas sociais que vão começar, o senhor está organizando e vai começar a funcionar. Eu tenho certeza que vai virar emprego, e vai ser muito bom, espero que no meado do ano, a partir do ano que vem de ano, que vai ser advogado a organizar como era antes. É aquilo que eu quero deixar um abraço a todos, e que Deus ilumine os passos de todos nós. Obrigado, bom dia. Obrigado.